Aí hein rapaziada, começando o vídeo aqui novo pro canal Mano, dia de rolê hein mano Aí, se liga Dia de disputa tá acirrado, olha aí ó ZX6 Dono aí ó, peste ruim, peste ruim Ei Olha lá, outra ZX6 Eu tô ferrado Tô na encruzilhada aqui hein rapaziada, aí se liga Vamos que vamos Vamos ver como é que vai dar o rolê hoje Hoje vai dar boa, vai dar boa E é isso, marcha manos, acompanha o vídeo aí E bora hein Não esquece de deixar o like de vocês também rapaziada Vamos que vamos Aí hein rapaziada, voltamos O Vitor ali na frente ali Ele Tá sendo o líder Nós tá acompanhando ele Bicho pilota hein rapaziada Vocês nem tem ele ligado mano Tanto que ele pilota Bicho malha Pra quem tiver interessado rapaziada Ele tem uma Escola, tá ligado De track day Aí eu vou deixar aí no primeiro link Fixado aí pra vocês Dão analisada lá Quem quiser fazer o curso Chegar por mim É mil reais A inscrição no curso Pra fazer o curso Com direito a certificação e tudo Pra poder rodar interlagos Tá ligado Agora quem quiser fazer um track day Zinho também Aí ele tem também Um track day Tá ligado Da hora E ele tem uma R6 R6 E essa R6 E essa R6 E a R6 Tem duas motos Olha lá O bicho já tá deitando Já ali ó Arregaçando Ah vamos deitar também Eu já sou mais de boa Né rapaziada Faz tempo que eu não ando Com isso aqui né E outra Faz tempo que eu não ando E o caminho Eu não lembro A melhor coisa Rapaziada É o que É você saber Onde você tá andando Eu sempre falei isso Nos meus vídeos Tá ligado Aqui eu já vim pra cá Já algumas vezes Mas Não lembro mano Na cabeça é ruim Pra guardar a caminha Ó o vídeo já tá lá na frente Ó Vamos pra ele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amém. Amém. É isso aí, mano. Começando, hein, rapaziada. Você tá maluco. Não esquece de deixar o like de vocês aí. Isso aí é bem importante pro canal. E me ajuda, né, rapaziada. Você tá louco? Você deixando o like aí já me ajuda a criar esse tipo de conteúdo pra vocês. Manter esse conteúdo aqui da hora pra vocês, tá ligado? Às vezes manter uma qualidade, uma ediçãozinha da hora. Entendeu? Arregaça aí, mano. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, ele falou que a ZX6 É fraca, rapaziada Você tá maluco É, para, piado É, mais forte que a Daytona, né? É que ele tá acostumado Com a R6, né? Você tá acostumado Com a R6, né? Você tá acostumado Com a R6, não é? Não, a R6 Ela é mais fraca É? Ah, entendeu Caralho Vou chamar ele pra todo rolê, filho Tá pagando pra nós? Todo rolê Ele tem que tá presente agora, filho Você é louco Ai, caramba Olha o barulho da Daytona aqui, ó Isso é louco O bicho é bravo, hein? Caramba Falou que a R6 A R6 é fraca, mano É que eu acho que é porque Ele tá acostumado com a R6, né, rapaziada? E realmente A R6, ela é muito mais forte Que a R6, tá ligado? Aí, tipo assim, ó No caso, por exemplo Aí, tipo assim, por exemplo No caso Se eu saísse e vai Tipo, da Sred Pra essa daqui Aí, lógico Eu ia falar a mesma coisa Traga da Sred É muito mais moto Anda muito mais Mas é isso, mano Estamos juntos Vamos que vamos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Aí, o comecinho do vídeo Nosso rolê E é isso, hein? Marcha, hein? Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha